Gente, aconteceu uma coisa, ah, esse negócio de pandemia tá duro pra todo mundo, né? Os conventos tão pior, e as freiras tão querendo rifar, rifar? É rifar o Fusca, o Fusca das freiras, olha aqui, vamos ver como que é. Vivemos em tempos difíceis, mas não podemos desanimar. Por isso, o lar da menina da cidade de Tubarão vai premiar você com o nosso Fusquinha 81. Todo revisado, com pneus novos e sistema de som. Um Fusquinha abençoado. Ele pode ser seu adquirindo bilhetes na secretaria ou pelo link. O sorteio irá acontecer pela Loteria Federal no dia 30 de dezembro. Dizem que carro de mulher é bem cuidado, imagine só se for de freira. Ai, que demais! As irmãs, as irmãs, que gracinha as irmãs, ó. Vamos comprar a rifa do Fusquinha 81, aí, ó. Aí, ó. Geralmente, irmã tem Kombi, né? Geralmente, as irmãs tem Kombi, não tem Fusca. Sabia? Sabe que tem uma... Você conhece Kombi Kermanguia? Kombi Kermanguia é a Kombi do convento. Kombi Kermanguia. Ah, deixa eu contar a piada. Deixa eu contar a piada do Rui. Rapidinho, vou contar a piada do Rui. Diz que... Diz que... Isso também... Lá na cidade do Rui, de novo, né? Na cidade do Rui, de novo. De Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. O sujeito contribuía com a igreja, contribuía com a igreja, dava dinheiro pra igreja, dava dinheiro, mas não ia na missa de novo. Não ia na missa, não ia na missa, não ia na missa. O pato se incomodou. Falou, meu filho, pelo amor de Deus, você é tão bom, você dá o dízimo direitinho, você dá tudo que a gente pede, compra a rifa das irmãs lá do Fusquinha, faz tudo que você... Mas você não vem na igreja? Falou, seu pato, você não te riu, gente? Eu tenho vaca, eu tenho galinha, eu tenho porco, tá tudo lá na roça. E como é que eu vou fazer isso? Se eu venho pra cá, quem vai cuidar? O pato falou, ah, não, meu filho, pode vir pra cá que o anjo da guarda cuida de tudo isso. O anjo da guarda vai ficar lá cuidando. Você vem pra missa, vem pra missa que o anjo da guarda vai cuidar. Parênteses, Rodrigo, prepara a risada, prepara a risada. Aí, voltando, aí, tá... Aí, quando veio, o sujeito foi na missa, ele foi na missa, foi na missa, chegou na missa e ele tá lá. Aí o pato ficou empolgado com a oração e falou assim, gente, vamos fechar o olho agora e vamos sentir, olha, sabe por quê? Porque o nosso anjo da guarda tá aqui agora. O homem levantou, assustado, falou, pato, o seu anjo da guarda tá aqui agora, quem tá cuidando dos meus porcos lá? Ai, gente... Muito ruim. Eu nunca vi tanta piada. Eu nunca vi. Você não entendeu, não? Você não entendeu, não? Vocês não têm humor, não? Ah!